Isso é só uma queriduxa Isso é só uma queriduxa Isso é só uma queriduxa Olha o que ela faz, olha o que ela faz Ela faz magia Se quem tá no beat é a moniga orgia Eu sou popular moniga quem diria Vocês me coavam nesses vossos bodas Eu cria o meu próprio mundinho Os anos passaram, betsenas mudaram Mas eu continuo com Jay e o Titinho Eu tenho saudades do moniga Shen Mas agora eu é que sou o The Wave Como tem gole Moçambique a frame Sou branco gosta você sabe o nome A minha vida é onde eu nos acuda Eu to famoso e de quem é a Cuba Não me interessa essa dama tu puxa Ela pra mim é só uma queriduxa Vejo niggas concentrados em saber aonde eu tiro as minhas sócias Mano velho tá contente ele inocente E pensa que com homem é boa Mas ela é só uma queriduxa Bumba no dia das bruxas Trap life Mato novinhas depois dentro da luva Tô arroni no meu puxa Com uma dama berimbude Pensas que ela é minha dama oficia Mas ela é só uma queriduxa Isso é só uma queriduxa Tô arroni no meu puxa Com uma dama berimbude Pensas que ela é minha dama oficia Mas ela é só uma queriduxa Isso 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 é só uma queriduxa Lingo algumas que chupitas Tão la bestex na minha mochila Rapaz numa bruxa Partida em margela Em magrela com tics da sabrena Puxar da duper em puxa Me respira enquanto chupa Morrer até tô nas aranças Não entendo que ela é pra mim é só queriduxa Tô com essa tropa na drena Controlo o sistema Quando entre todos começa a bater mal Rocking sem problema E aí minha queriduxa é mais boa Que eu tô namorado oficial Que eu parto a coluna Eu faço um golpe baixo Cansei da terra Me leva pro espaço We se apaixonam São todos borrachos Big booty Quando mexe causa pânico Amigas delas sabem o name Dona argila está metendo a flame Dia seguinte ninguém se conhece Enquanto os pocês niggas querem estresse Mão mano eu tô Tô a running numa bucha Com uma dama ver em budge Pensas que ela é minha dama oficia Mas ela é só uma queriduxa Isso 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 é só uma queriduxa Tchau